Mas vamos lá, Natália. Culpa de quem? Do vírus ou do governo? Fábio, é uma culpa partilhada. O vírus está fazendo o que um vírus faz. É óbvio que a culpa da pandemia é do vírus. Se não tivesse vírus, não tinha pandemia. Mas a culpa de a pandemia matar mais gente do que seria necessário é dos governos, é de uma má gestão. Então, aqui no Brasil, principalmente, a má gestão do governo Bolsonaro que vem desde o começo da pandemia, ela certamente foi responsável por ter muito mais mortes do que seria adequado se tivesse uma boa gestão. Muitas mortes poderiam ter sido evitadas, e não só mortes. A gente fala, claro, que o pior número é o de óbitos. Mas a gente não pode esquecer também dos diversos casos que teriam sido evitados, o sofrimento que teria sido evitado, as pessoas que ficaram com sequelas e que não precisariam ter essas sequelas, se tivesse uma boa gestão. Então, muitas das contaminações que aconteceram e que levaram a sofrimento, dor, sequela e morte poderiam ter sido evitadas com uma gestão técnica, uma gestão centralizada, uma gestão com uma boa comunicação com a sociedade. E como que a gente sabe disso? Simplesmente comparando com outros países que tiveram uma boa gestão. O vírus atingiu o mundo inteiro de uma forma igualitária. Ele não entende barreiras nem ideologias políticas. Ele precisa de pessoas para se replicar. E ele encontrou pessoas suscetíveis no mundo inteiro. Mas por que que em alguns lugares do mundo ele matou menos e prejudicou menos do que em outros lugares? Aí a culpa é da gestão. E essa é uma conta muito simples. Não dá para deixar de fazer, não dá para deixar de observar. É claro que cada país tem peculiaridades, tem uma piramide etária diferente. Tudo isso também tem que ser levado em conta. Mas nós sabemos que uma gestão ruim, que não escuta ciência, que não promove medidas preventivas, que promove ao contrário, curas milagrosas, que fala deliberadamente contra a ciência e contra todas as diretrizes sanitárias internacionais e nacionais dadas pelas sociedades médicas e científicas aqui. Não tem segredo, né, Fábio? Vai morrer e está morrendo muito mais gente do que se fosse só o vírus e uma boa gestão de contenção. Eu vi uma previsão da doutora Margareth, Natália, no começo do mês, no mês passado, um mês atrás, que nós teríamos o abril mais triste das nossas vidas. Infelizmente, todas as previsões que nós ouvimos aqui, mesmo na TV Democracia, ela, Nicoleles, você, todo mundo alertou para isso. E, bom, ao final desse mês triste ao qual nós estamos chegando, muitos políticos que eu qualifico como covardes, porque não tem outra palavra, já estão levantando restrições em pleno pico da pandemia. Eu acho temerário, mas eu não sou cientista nem nada. Eu queria ouvir de vocês o que vocês acham disso. Nós estamos aí com o nível de mortes que está chegando, com o nível médio de mortes batendo 3 mil. Como é que a gente pode entender essas medidas? Elas estão corretas? Elas estão equivocadas? Elas são um produto de falta de coragem? Doutora Margareth, o que a senhora acha disso? Olha só, Fábio. Em primeiro lugar, a gente tem que considerar uma coisa que é óbvia. Há um cansaço generalizado de todo mundo em relação a uma epidemia que está durando há 15 meses entre nós. Quando eu tinha seis meses, então, assim, há um cansaço, há um empobrecimento das pessoas flagrante no Brasil. Esses 19 milhões que estão abaixo da linha de pobreza muito provavelmente aumentaram ou vão aumentar. Então, assim, nós não fizemos igualmente uma política de assistência dessas pessoas todas. Então, assim, falar hoje, eu não tenho dúvida, eu já disse isso várias vezes, eu tinha que fechar o Brasil, o Brasil tinha que ter sido fechado durante duas a três semanas, mas quando eu digo fechar, é fechar mesmo. todas as grandes cidades, igual o exemplo de Araraquara em São Paulo, é óbvio, né? Ontem eu dei, aliás, uma aula magna na Universidade de São Carlos, que é do lado de Araraquara, pertinho, e eles me disseram, aqui não fez nada, a diferença epidemiológica do impacto da epidemia é brutal. Araraquara controlou com as medidas tomadas e, por outro lado, outras cidades perto não fizeram a mesma coisa. Então, isso tudo é para dizer, Fábio, que não há dúvida de que as medidas restritivas, elas são muito eficazes. As chamadas medidas não farmacológicas, elas são eficazes desde que as pestes existem no mundo. Não é de agora, né? Foi assim na Grito Espanhola, foi assim na Grande Peste Negra do final do século XIV, foi assim na Peste Antonina, foi em todas. Todo mundo sabe que tem um bom senso, que precisa, que a doença é contagiosa, que, portanto, medidas de proteção individual e coletiva têm que ser tomadas. Agora, eu acho hoje, nesse esgarçamento em que o país se encontra, econômico, sanitário, é uma situação muito, muito difícil mesmo. Natália? O mesmo, né, Fábio? A gente sabe que o Brasil precisava de um lockdown restritivo, de verdade, por pelo menos duas a três semanas. E isso, para ser feito, precisa de planejamento, precisa de centralização, precisa de auxílio governamental para proteger as populações vulneráveis, precisa da boa vontade e colaboração daqueles que não são nem um pouco vulneráveis, mas ficam fazendo festinha, e proteger os vulneráveis que esses, sim, precisam sair para trabalhar. Então, precisa dar auxílio governamental para que eles possam realmente se proteger e não ter que sair, não ter que pegar transporte público. Isso tudo precisa de uma coordenação central e uma vontade política que nunca existiu no Brasil. Então, sobra para realmente os prefeitos e governadores tentarem fazer isso e daí a gente não consegue uma organização centralizada. Araraquara, por exemplo, foi um excelente exemplo. Por que não foi seguido pelos vizinhos? Por que não foi possível fazer o entorno de Araraquara pegar toda uma região? Isso precisa ser organizado, isso precisa ser feito. E se não existe coordenação central, então vai sobrar para prefeitos e governadores organizarem isso. Mas, claro, que o orçamento que eles têm para, por exemplo, prover um auxílio governamental não é a mesma coisa que um auxílio do governo federal. Então, nós estamos órfãos de governo federal e estamos órfãos há muito tempo. E num país desse tamanho com o número de municípios que a gente tem fica muito difícil organizar qualquer coisa centralizada e coordenada. E a gente, então, vai ficar nesse pinga-pinga. Cidade que fecha ali legal, diminuiu bem, mas o vizinho não fechou e tem um intercâmbio entre as cidades. Então, daqui a pouco começa a subir de novo. Isso tudo é simplesmente falta de governo. A gente não tem governo. Nós estamos abandonados à própria sorte.